Vem aí! O quarto Campo do Brito Espírita, a saúde da alma. Cinema, teatro, música e palestras para você e toda a sua família. Entrada Franca, dias 23 e 24 de novembro, no espaço Chico Xavier, Rua Roque Almeida, Ginásio de Esportes Albano Franco, em Campo do Brito. Realização, Centro Espírita Unidos na Fé.